Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft junto com a minha mãe! Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui numa nova série Survival! E pessoal, eu tô aqui na versão 1.7.10, por quê? Porque, vem cá mãe! É porque, como é que fala? Eu tô com mods, né? Eu tô com dois mods, o Carpenters e o Decocort. Então vamos fazer aqui a primeira conquista realizada e a primeira vez da mãe no Survival! Sim, eu não sei direito, pessoal. Vou aprender aqui junto com a Júlia. Primeiro eu abro o inventário, mãe. Ah, desculpa! Eu ia te ajudar a pegar madeira. Tá querendo me matar, menina? Mó começou a série? Como assim? Ainda bem que não é a tal da Hardcore. Verdade, né? Aqui, ó. Tem que pegar madeira. Ai, meu Deus, já tô com fome! Viu, mãe? Já tô com fome. Sério? O que que a gente vai fazer agora? Ah, primeiro a gente tem que fazer um abrigo, né? E depois a gente faz um abrigozinho. Tem que pegar pedra também. Pra poder fazer uma fornalha. Deixa eu matar essa ovelha? Matei! Ó, mãe, só tô indo ali do outro lado, tá? Ali do outro lado do morro. Tá. Que é ali pra matar, né? Pra matar só... Eu falei errado sem querer. Pra matar as ovelhas. Eu tenho que matar só pra pegar... Como fala? É... A lã delas pra gente poder fazer uma cama. Uma cama já tá concluída. Já pode ser feita. Ó, outra tá aqui. Quatro. Só preciso de mais duas. Aqui. E mais uma. Aqui, ó. É... A gente vai construir uma casa muito legal. Muito bonita, né? Mas só quando a gente tiver recurso, essas coisas. Ui, ui, ui. Travou, travou. Aê. Destravou. Aqui, ó, mãe. Deixa eu pegar mais madeira. Aqui. Madeira é fácil, né? De pegar. É... Todo mundo pega madeira quando começa alguma série. Ou mesmo quando não começa, né? Madeira é essencial para tudo. Correto? Sim. Tá. Eu acho que tá bom assim, né? De madeira. Ih. Agora a gente vai ter que procurar um lugar pra gente começar o nosso primeiro abrigo? Sim. Vai ter que fazer um buraco. Onde você quer que a gente faça o nosso buraco? A mãe é convidada do jogo? Hã? Buraco? É um buraco. Por que buraco? Ué, nossa casa. Ah, mas no buraco? Ué, mãe. Tem que ser um buraquinho. Ah, mano. A gente vai fazer um buraco. É o que todo mundo faz, pelo menos. Eu acho, né? Ui. Onde pode ser? Au. Pode ser aqui, ó, né? Ó. Perto de onde a gente spawnou. Ah, pode ser, então. O que você quer que eu faça? É... Faz uma espadinha pra você, mãe. Sabe fazer espada? Não. Tá, então eu te ensino. E eu tenho que fazer essa crafting table também? Não, pode usar a minha. Ah, tá. Como que faz a espada? É, você faz assim, ó. Você vai pegar aquelas madeiras que você tirou da árvore, sabe? Aham, sim. Então, aí você vai refinar elas na crafting table, pode ser, se você quiser. Ah, tá. Ok? Aí você vai fazer alguns sticks, que é só duas madeiras em cima e embaixo. Como se fosse... Duas madeiras? Refinadas. Daí ela vai fazer um stick, certo? Aham, vai fazer um stick. Aí eu pego o stick. Aham, aí você vai colocar um stick na crafting table. Um, dois, três. No terceiro quadradinho. Opa. Um só no terceiro. Ah, vai ser o tamanho. É, um no terceiro. Aham. Aí depois você vai pegar aquelas madeiras refinadas, sua, sabe? Aham. Então, aí você vai ir lá e vai pegar as madeiras e vai colocar em cima do stick. Não deu certo? Não? Não. É assim, ah, quer que eu faço uma espadinha pra você? Ah, não, mas tem que fazer. Pega o stick. Aham. Pegou? Sim. Coloca lá no último quadradinho. Eu coloquei. Isso. Na diagonal ou na vertical? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Você faz espada de qualquer jeito. Aí você vai pegar aquelas tábuas de carvalho e vai colocar duas em cima do stick. Só que espalhadas, entende? Não pelo bloco inteiro. Gente, que negócio de fecho. Logo, logo você se acostuma. Aí. Consegui. Conseguiu? Aham. Fez a espada? Sim. Você não ganhou um achievement. Eu fiz a espadinha. Que estranho. Tá aqui na minha mão, olha. Não é essa? É. Então. Faz uma picareta e uma pá. Tô brincando, não precisa, não. Depois você faz isso. O que você quer que eu faça aqui dentro? Ó. Eu quero que você faça cama. Você pode? Como é que faz? Ó. Pega esses itens. Isso. Deixa eu pegar a crafting table ali. Que tá aqui fora. Nossa. Isso aqui demora pra quebrar. Você não achou que é difícil. Deixa eu colocar aqui. E pra quebrar, isso aqui é pedra? Ah, é pedra, mãe. Eu tô quebrando. Mas é só com picareta? Só com picareta. E como que faz a picareta? É igual a espada, só que dá aí um pro lado e um pro outro. Aí são dois sticks. Meu Deus, que fome. Porquinho. Muito obrigada. Mas são dois sticks aonde? Um em cima do outro. Mas daí a madeira de carvalho também coloca? Mas tem que ser madeira de carvalho refinada. Sim, refinada. Daí eu coloco ela aonde? Aí você coloca ela dos lados. Ah, dos lados. Porque eu fiz, fez uma pá daí. Ah, aí é do lado da onde você fez a pá, sabe? Dos dois lados da onde você fez aquela madeirinha. Conseguiu? Não. Não? Não? Não conseguiu. Gente, que difícil fazer isso. Dá pra queimar muda? Dá pra queimar muda. Peraí, é um stick em cima do outro? Um stick... Sabe quando você fez a pá? Aham. Sabe a madeirinha da pá? Aham. Que tem... Que tinha lá em cima? Hum. Você coloca duas do lado. É meio difícil explicar. É difícil mesmo. Não entendi nada. Ok. A gente pega mais esses dois aqui. Ui, ui, ui. Ah, eu tô com muita fome. Tem certeza que você tá com fome? Porque eu entrei até agora a minha comida no... Sim. Eu tô com a barrinha de comida completa. Ainda? Sim. Nossa, eu tô com muito... Não muita fome, mas eu tô com fome. Tá escuro aqui? Como é que faz pra iluminar? Ah, eu tenho que abrir mais um. É como faz pra iluminar? Sim. Você tem carvão vegetal? De onde que eu vou ter carvão? Não sei nem... Arr! Você tem madeira bruta? Eu não sei nem fazer picareta, eu vou ter carvão. Ai, sua Júlia. É, eu quis dizer assim, você tem... Madeira bruta? Bruta? Eu tenho só da branca. Pode ser? Tudo bem. Você abriu a porta. Como é que eu jogo pra você? Ah, é o quê, né? Aham. Tô. Não, mas você pode abrir o inventário e pegar e jogar assim. E arrastar ela pra fora. Hum, legal. Tô aprendendo, galera. Uma hora eu vou ficar boa nesse negócio aqui. Sim. Ah, mãe, devolve minhas luas. Tô. Fiz um carvão vegetal. Pronto. Um carvão vegetal vai dar quatro tochas. Tá bom? Uhum. Aê. Anoiteceu. Ai. E aparece um monstro aqui? Sim. Me dá todas as lãs, mãe. Hã? Me dá todas as lãs. Mas eu não dei. Não, você me deu só uma. Peraí. Foi tudo. Aê, agora sim. Que eu quero fazer uma cama pra nós duas, né? Entendi. Pronto, mãe. Ó. Uma caminha pra você. Por enquanto vai ter que ser essas caminhas mesmo. Eu já tô dormindo. Sim. A gente vai ver bicho pegando fogo, eu acho. Só acho, né? Ei. Tô dentro de você. E eu, hein? Ovelha não dropa carne, né? Esse é o problema. Ovelha não... Ó lá o zumbi. Onde? O zumbi tava dentro da floresta pegando fogo. Eu vou pegar cana-de-açúcar, ok? A gente se afoga se eu cair na água? Sim. Tá acostumado a não... A não... Como é que fala? No criativo a gente pode até voar, né? É bem mais fácil. Tudo é mais fácil, né? Você abre o inventário. Não tem que fazer nada. Tá tudo pronto. Ah, é legal. Gostei desse. Gostou do survival? Sim. Eu só tenho que aprender bem como que é, né? Aham. Ah, eu vou plantar um pouquinho aqui de cana-de-açúcar. Ah, tem que ser aqui. Ó, mãe. Plantei cana-de-açúcar. Pra nós ter açúcar infinito agora. E pra que serve a cana-de-açúcar? Ah, pra fazer torta, bolo. Essas coisas. Ah, entendi. Tô aqui em cima do morro, tá? Qualquer coisa. Tá. O que que eu vou fazendo? Vou pegando madeira? Vou pegando o quê? Eu não sei o que que eu faço. É verdade. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Conta isso aqui, ó. Depois que você pegou madeira, você fez o inventário e pegou madeira, agora a gente pode fazer... Ah, mas a gente pode fazer uma mina, né? Uma pequenininha... Pequenina... Mina. Uma mina pequena. Ó, vai ficar legal assim. Deixa assim. Vem cá, dentro de casa, mãe. Já vou. Ok. Eu só tenho que aprender a fazer a picareta pra te ajudar a tirar pedra, né? Que eu não consegui fazer ainda. Conseguindo uma melolia, né? Eu fiz uma outra picareta. É? De pedra, que é melhor. Eu vou fazer uma de pedra aqui pra você. Ah, eu quero aprender a fazer, mas eu não entendi. Pega, ó, vamos lá de novo. Pega esse gravetinho aqui. E coloca dois. Ó, na primeira fileira eu coloco dois. Um em cima do outro, um no lado do outro. Não, é no meio, mãe. É no meio. Ah, no meio. Dois no meio, é isso? Aham. Aí, tipo, você vai colocar um pedregulho em cima. Uma madeira, né? No caso, em cima. Vai virar uma pá. Aí você vai colocar duas madeiras do lado. Entendeu? Vamos ver. Aê! Conseguiu? Aham. Quer dizer, acho que é, né? Vamos ver. Pera aí. Já te mostro. Não, isso daí é machado, mamis. Ah, fiz errado. Ai, gente. Ninguém merece. Vou tentar de novo. Vai, vamos lá. Isso aqui é um machado, então. Ai. Que desespero. Pelo menos você fez um machado. Isso daí serve pra cortar madeira. Muito bom. Tá, mas daí a madeira refinada, ó. Eu coloquei dois gravetos no meio, certo? Dois gravetos no meio. Aí a madeira refinada eu vou fazer o quê? Eu coloco... Três, assim. Sabe? Retinho. Três retinho pro lado? É, em cima do gravetinho. Não, mas em cima do gravetinho só cabe um. Tá, em cima do gravetinho. Aqui que vira. Ah, vê se é isso aqui. A mãe fez uma pata, tenho certeza. Ah! Ai, picareta! Ai, picareta! O que que você fez aí? Agora eu já consigo... Pegar pedra. Pegar pedra. Ai, meu Deus! Que susto. Que eu só sei que caiu aqui. Gente do céu. Tô desequilibrada nesse negócio. Eu vou aprender, eu prometo, galera. Ai! Ai, meu Deus, tá acontecendo. Socorro! É muito apertado isso aqui. Isso... Ai! Chega! Chega de bater uma na outra. Não, eu tô tentando bater na pedra. Eu não tô tentando bater em você. Eu sei, então. Eu também tô tentando. Como é que eu faço pra subir de volta? Socorro! Eu quero sair desse buraco! Por que você vai cair aqui, mãe? Ok, me tira daqui. Ai, desculpa. Ai! Eu consigo colocar bloco na tua cabeça pra subir? Não. Pula junto comigo, mãe! Tô pulando, tô pulando. O que que vai acontecer, Renata? Calma. Ai, não dá. Estamos presos aqui! Sacaram! Eu morri! Júlia! Oi! Me matou. Foi sem querer. Eu perdi todas as minhas coisas? Ah! Tá aqui, ó. Tô. Ah! Tudo que era teu. Agora não cai. Nossa, Júlia me matou na caruda. Não acredito. Que filha é essa? Como assim? Tome cuidado, hein, mãe. Não cai. Como que faz pra fazer um baú? Pra guardar meus itens? Você vai fazer meio que um círculo. Com madeira refinada? Aham, com madeira refinada e no meio você não coloca nada. Ah, já fiz. Já fez? Coloca aqui do lado, ó. Aí, ó. Ah, vou ter que matar mais porco. Tá bom. Ui! Cai na água. Como que coloca as coisas dentro do baú mais rápido? É... Shift e clica no negócio. Achei carvão. Sério? Muito sério. Ui! Dentro da água, achei. Calma aí. Espera um pouco, mãe, que eu vou buscar comida. Noca! Eu sei porque você não tá com fome. Por quê? Mas agora você deve estar. Não tô. Eu tô com a barrinha cheia. Acredite se quiser. Sério? Sério. Tá cheia ainda. Ah, é porque eu corro. Mas eu também dei uma corridinha. Mas eu fico correndo, entende? Eu não posso ir muito longe. Ó, mãe. Só a primeira morte no survival. Não, brincadeira, viu? Isso não se faz. Fica aí na casa que eu tô... Tô em busca de porco. Você vai... Aham, eu tô aqui na frente. Você vai fazer uma escadinha pra descer lá naquele túnel? Sim. Ah, tá. É pra daí a gente não ficar mais presa. Eu já tava fazendo isso. Daí a mãe caiu sem querer. Oi, ovelhinha linda. A Júlia matou você. Não, não foi você. Foi sua amiga. Isso, olha pra mim pra conversar comigo. Não vai embora. Eu não tô fazendo nada com você. Creeper! Carinho. Creeper explodiu. Que susto que eu levei. Ah, eu tô em busca de porco, mas não tem. Porco. Porco. Eu falo porco, tá? Se eu perder a casa, como é que eu faço pra voltar? Tem como? Você tem que morrer. Sério? É a única forma. Daí pra mim matar, eu tenho que me jogar de algum lugar? Sim. Ah, bonito esse lugar que a gente tá aqui, né? Cheio de água. Ah, tô te vendo. Eu não consegui achar porco. Porque eu tô com fome. Eu acho que lá em cima de casa tem, sabia? Olha só os porcos ali andando. Eu não consigo correr. Porque eu tô com fome. Mas e essa ovelhinha aí, elas não dão carne? Não. Só não é 1.8. Tinha que achar vaca também, né? A gente passou por um monte de vaca, não passou? Ah, não. Esquece. Ainda não, mãe. Ai, que horrível eu não poder correr. Ai. Ah, porco na árvore. Dois. Dois porco na árvore. Três. Não. É três porco na árvore. Ai, tenho sete carnes. Ai, eu aproveito enquanto eu vou esquentando a comida. Eu vou dando tchau pro pessoal. Ai, 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 ai. Ai. Quem que me bateu? Eu que não, tô longe. Ai, eu tô com fome. Eu morro de fome. Eu tô levando dano, mãe. Eu vou morrer. Sério? Vou. Não, não vou não. Capaz que eu vou morrer. Juliano morre. Parou de me bater. Chega. Que palhaçada é essa? Tá escurecendo. Aham. Eu vou ficar aqui fora porque eu quero ver, antes de você dar tchau, eu quero ver se eu consigo ver algum bicho. Ah, eu já consegui. E ele explodiu ainda por cima. Quero brincar com um deles. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Porque eu gosto de emoção. É. Olha quanta cana de açúcar a gente vai ter. Que legal. Ah. Por enquanto eu não entendo ainda pra que serve, mas é muito legal. Ó. Venham cá, seus bichinhos mal. Vamos aproveitar, não tem madeira. Mas você tem madeira? Dentro do... Acho que tem lá dentro da... Do baú. Isso. Tem acho que um pouco da branca ainda. Ou se você quiser eu tenho refinada, pode ser? Uh. Ah não, aqui já tem graveto, ufa. É, eu tinha feito aquela hora. É que eu fiz uma nova espada. Um dia... Espada de pedra. Espada de pedra. Um serenho... Você não quer fazer uma espadinha de pedra? Aqui a minha já tá acabando, né? Ai, que susto. O quê? Eu tava olhando pro lado de algo verde aqui. É que você apareceu. Sabe que você pode se confundir? Nossa, eu quase bati em você, sério mesmo. É, o zumbi tem a mesma roupa que eu. Só que ele é verde, só que ele é verde. Nossa, que sininho isso. É que a mãe vê eu como Steve, tá, pessoal? É, é, eu vejo mesmo. Eu não vejo como... Como Julia Mine Girl. Que preconceito comigo ver eu de Steve. Ah, não aparece nenhum bicho aqui pra eu ver? Ah, nenhum... Nenhum esqueletinho, nenhum zumbizinho, nenhum nadinha, nenhum creeperzinho. Nenhum enderman. Mas se você encontrar um bicho preto, alto, não olhe pra ele. Por quê? Nos olhos dele, senão ele vai ficar bravo e vai começar a te bater. Ai, eu saio correndo. Ué, mas ele é teleporter, então ele vai te seguir. Sério? Que bicho esperto? Sim. Só que ele leva dano de água. Ali, 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 ó. Vamos pegar ele? Tá vindo, tá vindo. Porque ele é um zumbi, mãe. Então, vamos brincar com ele. Vamos. Vem aqui. Ah, não! Vem aqui, amiguinho. Vem aqui, amiguinho. Não, era pra deixar ele vir aqui. Não dá. Ah, mas tem um monte, mamis. Ah, é. Ganhei motivos, amiguinho. Tadinha, amiguinho. Eu queria brincar com ele. Tá bom, então na próxima você chega perto dele e mata. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Aqui, aqui, aqui. Ah, amiguinho. Que legal. Onde é, mãe? Vem cá, zumbi. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu gostar, diga o seu like, seu favorito. Compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.